Top de 5 segundos para a formação da Rede de Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo No rastro da devastação causada pela guerra na Ucrânia ao longo de mais de 100 dias, guerreiras da paz mais que nunca se sentem na pele da mais ucraniana das mulheres brasileiras, a escritora Clarice Lispector, a quem dedicamos essa série de podcasts. Na voz da poeta Galvanda Galvão, vamos ouvir um breve relato de Clarice por ela mesma, certamente escrito na máquina de escrever da personagem de seu último romance, A Hora da Estrela. Clarice, uma escritura, o corpo todo mão, gesto, contra a guerra, contra a fome, a voz diz de uma memória viva, uma aprendizagem, como exercício diário do amor, em meio à sanha da especulação, em meio às violências muitas, muitas, que não poupam plantas, criança, mãe, homens e mulheres. Macabeia, A Hora da Estrela, pois que a vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender. Nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica, onde ela era um parafuso dispensável. Mas uma coisa descobriu inquieta. Já não sabia mais ter tido pai e mãe. Tinha esquecido o sabor. E se pensava melhor, disse-ia que havia brotado da terra do sertão, em cogumelo, logo mofado. Ela falava, sim, mas era exatamente muda. Uma palavra dela, eu às vezes consigo, mas ela me foge por entre os dedos. A guerra, diz do antes. Diz também, da partilha. O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que há no prenúncio. Quando eu me livrar dessa história, voltarei ao domínio mais irresponsável de apenas ter leves prenúncios. Eu não inventei essa moça. Ela forçou dentro de mim a sua existência. Era a Macabeia. Era eu. As mulheres do mundo. Na engrenagem estratégica da guerra na Ucrânia, somos, como Macabeia, parafusos dispensáveis. Macabeia, moça nordestina, alagoana, 19 anos, vive no Rio de Janeiro, onde padece sob os maus tratos da tia religiosa e moralista. Sonhava com estrelato, mas de olhos abertos, porque não dormia direito por causa da tosse persistente, da azia em virtude do café frio que tomava antes de se deitar, e da fome que ela disfarçava comendo pedacinhos de papel. Contudo, sua ignorância era tamanha que não reconhecia nem mesmo sua própria infelicidade, a mesma que nos assalta diante dos horrores da guerra. E ao som da música que a banda britânica Pink Floyd lançou há alguns meses em apoio à população ucraniana, gostaríamos de apresentar a vocês uma guerreira da paz que idealizou uma série de projetos educativos responsáveis, dentre outras coisas, pela indicação de seu nome ao Nobel da Paz de 2005. Segundo a jornalista Fernanda Pompeu, responsável pela sua biografia no livro das Brasileiras da Paz, ela é a biodiversidade em pessoa. Seu nome é Moema Vieser, escritora, socióloga, feminista, Contudo, nasceu com vocação de semente. Seja muito bem-vinda, Moema. Obrigada, Mara. Que prazer estar com você novamente. E parabéns por essa iniciativa. Eu achei muito legal reunir-nos com as mulheres guerreiras da paz. E num momento tão crucial para a humanidade e tão significativo para nós, né? Que não queremos saber de guerra de jeito nenhum. Muito menos uma guerra como essa que pode nos levar a uma guerra mundial e a destruição de tudo, né? Da humanidade e do planeta todo. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, vivemos outras guerras, né? Mas vamos acreditar que a nossa força pode mudar o mundo. Aliás, muda o mundo Raimundo, diria o poeta, mas Moema diz que quando uma pessoa muda, o mundo se transforma. E no seu entender, como se dá essa transformação? Não, quando a gente entende o que está acontecendo na realidade, né? Quando a gente tem essa vontade de que o que existe na natureza, o que nos é oferecido, inclusive, não só naturalmente, mas também com os avanços tecnológicos, né? Estão colocados ao serviço de todos, a gente atua de uma certa maneira, né? Movido pelo amor e não pelo ódio. E isso se reflete na nossa maneira de atuar em casa e fora dela, né? Porque a gente é a mesma pessoa no trabalho, na igreja, no sindicato, no partido, em qualquer lugar que a gente esteja, né? Eu vejo que isso se reflete nessas questões todas e, de fato, né? É algo assim que eu acredito profundamente, né? Que a gente pode deixar marcas que nos levam a essa possibilidade de estarmos todos conseguindo viver bem. E esse é o nosso grande desafio, promover uma cultura de tolerância, de não violência e de paz. Ainda sob o signo do cuidado, eu gostaria de lembrar que na Rio 92, o movimento de mulheres brasileiras instalou uma tenda verde lá no aterro do Flamengo, Planeta Fêmea, né? E lá as mulheres foram reverenciadas como as grandes cuidadoras do mundo. Principalmente da água, da terra. E foi lá que nós tivemos, inclusive, a presença de grandes lideranças mundiais. E aqui no Brasil, nossa Raimunda dos Cocos. Em memória, é importante lembrar da luta pela conservação da Palmeira do Babassu. A gente teve, dentro do contexto da Rio 92, a gente teve uma oficina de educação ambiental com mulheres trabalhadoras, extrativistas, agricultoras de vários estados, né? Foi muito interessante de ver elas conversando também com a Vangari Matai, com a Vangana Shiva. Mas, quando eu perguntei para a dona Raimunda, eu disse, mas o que você gostaria de ver lá na Rio 92? Eu queria me encontrar com as mulheres da Malásia, ela me falou, e era porque já ela tinha lido em algum lugar que as mulheres já tinham uma tecnologia para tirar o óleo do Babassu. Para ver como a gente, às vezes, não pensa. Uma pessoa que está lá dentro da floresta, totalmente parece que é isolada, né? Mas, como tem essa visão do global, né? E da partilha do que está acontecendo, não importa em que lugar do mundo, né? Com certeza, Moema. É como a nossa escritora brasileira, Clarice Lispector, inspiração maior dessa nossa série das mulheres pela paz ao redor do mundo. Clarice, Mulher Mundo, com 113 traduções em 40 países e 32 idiomas, segundo dados da Unesco. Ao todo, publicou 18 livros, entre eles, romances, crônicas, contos, e infantos juvenis também. Queria saber quando você foi apresentada a obra de Clarice e o que imagina ela estivesse fazendo nesse momento diante da guerra na Ucrânia. Primeiro, assim, eu acho, né? Como a Clarice conseguiu, enquanto mulher, se destacar nesse mundo das letras num tempo de que era uma coisa tão rara ainda. E a maneira como ela foi chegando ali, realmente por uma questão mais de intuição própria. Eu acho isso muito extraordinário, o legado que ela conseguiu deixar para quem está vivendo hoje também. Nossa, eu vejo, assim, algumas das obras dela também, das que foram trazidas para filme, né? Por exemplo, um dos filmes que eu sempre falei foi inspirado no livro dela, né? A Hora da Estrela. Como ela captou essa questão, por exemplo, do machismo, do espírito patriarcal que tem nos homens. Você pode ter um homem que não tem nada, mas sempre ali, ele se colocando acima das mulheres, né? Então, eu acho que tudo isso, são pessoas que antes que a gente tivesse uma reflexão mais coletiva pela sua própria vida, pelos seus próprios relacionamentos, sabe? Conseguiram traçar de uma maneira tão linda, né? Poética e muitas vezes dolorida também. Tanta coisa que a vida tinha dado a oportunidade de apreender mais do que aprender, né? E hoje, sabe, assim como você diz, se ela estivesse viva nesse momento, certamente ela estaria não só escrevendo, mas colocando em todo tipo de rede social essa vontade dela de ver o mundo de um outro jeito, porque na família dela, ela sofreu bastante, né? O sofrimento, né? Da guerra. Então, eu acho ela uma grande inspiração para nós no que está acontecendo agora na Ucrânia. É uma guerra de grandes interesses, estão colocando blocos de interesses maiores no sentido do poder e da questão econômica, né? E fazendo com que um país ali esteja sendo o motivo de brigarem entre si. Então, eu acho, assim, que a gente tem que ser, mesmo que a gente não esteja no campo de guerra, mas a gente realmente tem que aproveitar da inspiração dessas que nos precederam e ter coragem, né? De nos manifestarmos por qualquer tipo de meios que estejam à nossa disposição, como você está fazendo, né? Agora, através da rádio, né? Sim, Moema, esse é o rádio que nos irradia, que é capaz de aliviar a solidão e o vazio de uma existência como o de Macabea, personagem da Hora da Estrela. Macabea entretinha-se ouvindo a rádio relógio num aparelho emprestado de uma das colegas. Essa emissora, para quem não chegou a conhecer, informava a hora certa, transmitia cultura inútil e propaganda sem nenhuma música, mas era a preferida da nossa querida Macabea. E é sob a inspiração dessa personagem que nos faz sentir parafusos dispensáveis diante da guerra que acontece na Ucrânia, sem previsão para uma negociação pacífica, que nos despedimos de você, agradecendo muito, querida Moema, mestre semente de tantas mulheres da paz. Como Clarice, você também, Moema, é o mundo. Muito obrigada. Grande abraço e parabéns. Mulheres do Mundo, eu sou vocês. As Guerreiras e a Associação Mulheres pela Paz, na pessoa de Vera Vieira, nosso melhor muito obrigada pelo apoio. Eu sou Bahia, sou menininha, sou cantoá.